Eu sei que pra quem não conhece esse aqui é Maurício Alcordião do Lourdes do Forró É um dos caras do Atlântico de São Paulo aí que toca bonitinho demais, viu? Eu sei que o meu pai não conhece, quem já conhece já sabe o trabalho do Maurício É um cara que toca bonito, toca certinho E a gente tem o orgulho e a honra, né, de convidá-lo aqui e eu vim fazer essa festa pra vocês Vocês vão ver que o nome é diferenciado Por favor Maurício Alcordião Quanta gente que vem aqui hoje. Obrigado, Claudinei e Espiná. Eu vou fazer aqui dois solos rapidinho, depois vou chamar a cantora Lu Monteiro Que é uma das componentes do nosso trabalho também aí Que é a Lu Monteiro, que já cantou aí com o Claudinei E a Gabi Almeida. Elas são do piseiro dela, mas elas também trabalham comigo também No Forró Estuda E a gente tem o prazer de se encontrar tanto mundo junto aqui E a gente tem o Roberto e o André Santos E o André Santos E a gente vai estar aqui pra nós Tá bom! E a gente tem o inglês Porque Música 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 Abertura 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 E aí 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 E aí